A nossa missão é uma missão de longo prazo. Nós não observamos apenas o dia das eleições. Nós observamos todo o processo eleitoral e observamos também o contexto, a realidade do país em que ele decorre, o contexto político, o contexto económico, o contexto social, interagimos, conversamos com instituições da administração pública ligadas ao processo eleitoral, também com as diferentes instituições do poder judicial, que muitas vezes também têm funções no contencioso e durante o processo eleitoral, a Assembleia Nacional, os deputados dos diferentes partidos políticos, mas também a sociedade civil, as organizações que representam os jovens e as mulheres e que também têm no seu objetivo incentivar, por exemplo, uma representação mais equilibrada, não apenas nas listas eleitorais, mas nos órgãos representativos de governo, tanto ao nível local como ao nível central e, naturalmente, combater a abstenção e pugnar pela transparência eleitoral. Temos observadores por todo o território, incluindo na Ilha do Príncipe, em todos os distritos eleitorais. Gostava ainda de acrescentar que a missão não termina no dia das eleições, nem 48 horas depois. 48 horas depois apresentaremos um relatório preliminar, mas depois voltaremos para apresentar um relatório definitivo e depois há um seguimento, um follow-up das recomendações para saber se elas foram ou não observadas, seguidas pelos governos dos países onde se realiza a missão.